O Rancho de Bico de Santo Aleixo quer fazer connosco a Associação Etnográfica de Sertelha. É com um abraço que nós recebemos todas as pessoas aqui em nome do Rancho da Terra e é esse abraço que queremos transmitir no dia que nos visitarem. Vamos continuar com o tema roxinal. O Rancho de Bico de Santo Aleixo O Rancho de Bico de Santo Aleixo Os olhos pretos são vários, ai, ai, ô, iô Os olhos de saubes urgenos Os olhos pretos são vários, ai, ai, ô, iô Os olhos de saubes urgenos Os olhos ainda chegam dell'ãozal, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí. Para o lado nosso país, para o lado do caro Para o lado nosso mundo, para o lado meu é o meu chão Para o lado nosso mundo, para o lado meu é o meu chão